Bom dia gente, como é que tá vocês, meus inscrividos e ex-inscrividas desse canal? Tudo de bom pra cada um de vocês, um ótimo começo de semana, energias positivas sempre, não deixa que nada estraga o dia de vocês, entendeu gente? Porque a gente sabe que a gente tem controle só da gente, não das outras pessoas, porque queira ou não, existem pessoas que querem um caminhão de lixo andando por aí, ou querem jogar todos os lixos da vida deles, aquelas coisas ruins, quer que a gente desista, porque desistiu, não gente. Tenha foco sempre no que você quer, não desista nunca, quando você pensar em desistir, você ora, pede de Deus mais coragem pra você, que é aquela pessoa que você deseja ser, entendeu gente? Não se deixa levar por más companhias, por más pensamentos, energias negativas, a pessoa falou que você não consegue, você aceita, não aceita gente. De falar que você não é capaz, você vira o jogo fazendo coisas melhores, não aceita ser menos do que ninguém, e nem maltratar os outros. Eu sou Fábio Viana, do canal Pessoas Atuais, não fica velho. Desejo ótimo começo de semana, tudo de bom. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, viu gente? Não deixe as pessoas que são os caminhões de lixo, jogar o lixo dentro da sua vida. Você é dono das suas próprias decisões, e você tem que ter convicção da sua capacidade. Matifica com o lixo, minha gente, exclui.